Greve geral na Índia, esse é o tema de hoje. Milhões de trabalhadores indianos participaram da greve nacional de 48 horas realizada segunda e terça-feira contra as políticas do primeiro-ministro Narenda Modi. A forte greve se deu devido à enorme indignação dos trabalhadores com as políticas econômicas do governo e para exigir melhores direitos aos trabalhadores. Industriais, funcionários públicos e agricultores. Cerca de uma dúzia de sindicatos organizaram a greve exigindo o acesso universal à previdência para trabalhadores informais e sem sindicato, que representam cerca de 80% dos 470 milhões de trabalhadores indianos. Reivindicaram também o aumento do salário mínimo, além de um programa de garantia de emprego e que se interrompa a privatização dos bancos do setor público. O chamado de greve foi feito por sindicatos de diversos setores, como carvão, siderurgia, petróleo, telecomunicações, correios, cobre, bancos e seguros, entre outros. Os sindicatos dos setores ferroviários e de energia também realizaram grandes mobilizações em apoio à greve em centenas de lugares. Em alguns estados, manifestantes bloquearam rodovias e ferrovias, interrompendo o transporte público. No ano passado, o governo enfrentou enormes protestos de agricultores, exigindo a revogação das novas leis agrícolas, que na prática significavam entregar terras, colheitas e todo o negócio para grandes multinacionais agrícolas. E no final do último ano, o desemprego subiu em 8%. Os trabalhadores indianos mostram o caminho. Somente a partir da mobilização e unidade dos trabalhadores, utilizando os nossos métodos de luta como a forte greve geral que realizaram, é que faremos com que os capitalistas paguem pela crise. Legenda Adriana Zanotto